E com a chegada da chuva em todo o país, o Ministério da Integração Nacional lançou um guia de orientações para os moradores de regiões consideradas de risco. O material mostra quais providências devem ser tomadas antes das chuvas, durante as tempestades, em caso de inundações, desabamentos e soterramentos. Veja os detalhes da reportagem de Cleide Lopes. O operador de máquinas, José Carlos, mora no bairro Fercal, em Sobradinho, a 30 quilômetros de Brasília. E nessa época de fortes chuvas, a tensão e o medo redobram. José Carlos e a família vivem em uma área de risco. A casa está à beira de um rio que, com as chuvas, sobe e alaga a residência. Na última vez, foi um metro. O operador conta que durante toda a madrugada, monitora o volume da água. A chuva vai pegando o barro, vai comendo por baixo, só vai acabando tudo aí. Aí a preocupação da gente é logo em tirar as coisas de dentro, para não acontecer outra vez. A gente ficou pensando que a gente mora aqui há muitos anos, então a gente pensou que não ia acontecer o que aconteceu. Aí foi um desespero grande para a gente aqui. Aí qualquer chuva que vem agora, a vontade da gente é de sair e carregar as coisas de dentro. O período de chuvas chegou em todo o país. Em algumas regiões, o volume de água já ultrapassou o esperado. E para evitar surpresas desagradáveis, a Defesa Civil preparou um alerta aos moradores de áreas de risco, morros e encostas. Antes da chuva cair, é bom tomar alguns cuidados. A população tem que se conscientizar sobre o risco do desastre, evitar deixar lixo em locais inadequados, deixar entulhos de construção em suas casas e contactar imediatamente a Defesa Civil do seu município, caso perceba qualquer risco de inundação ou deslizamento na sua comunidade. No caso de chuvas intensas, nunca atravessar as ruas alagadas ou enxurradas, mesmo estando de carro, moto ou bicicleta, porque a força da água pode arrastar a pessoa. Quem mora perto de córregos e rios, deve acompanhar o nível de subida da água, mesmo à noite. Em caso de enchentes, evite contato com a água, que pode estar contaminada pelos esgotos e transmitir doenças. Desligar aparelhos elétricos molhados ou úmidos, que oferece perigo. É bom ficar atento à inclinação anormal de árvores e postes e ficar de olho em cachoeiras de lama descendo nas encostas. São sinais de que a qualquer momento poderá ocorrer deslizamentos de terra na encosta. Em caso de inundações, desabamentos e soterramentos, seja rápido. Saia imediatamente de casa quando for verificada muita infiltração, algum barulho estranho e rachaduras nas paredes. Quem mora às margens de rios, córregos e próximos à encosta, deve sair de casa quando ocorrer chuvas fortes. As águas de enchentes são pesadas e violentas. Mesmo que saiba no andar, não se arrisque.